Que fração do círculo está pintada de vermelho? Então, vamos ver. Este círculo está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. E destas 8 partes iguais, 7 estão pintadas de vermelho. Portanto, podemos dizer que 7 em 8 estão pintadas de vermelho. E isto não é a forma habitual de representarmos frações. Quando as escrevemos, escrevemos-las assim. Escrevemos que 7 sobre 8 estão pintadas de vermelho. E, de facto, deixem-me fazer isto noutra cor. Ah, não tenho esta cor exata. Deixem-me aproximar a uma tonalidade de vermelho. Então, podemos literalmente dizer 7 em... E depois necessitamos de uma cor, tipo cinzento, para a parte que não está pintada de vermelho. 7 de um total de 8 estão pintadas de vermelho. Estão pintadas de vermelho. É como estamos habituados a ver. Mas, por vezes, quando escrevemos, não existe outra forma de representar o 7 sobre o 8. Então, escrevemos 7 sobre o 8. Sobre o 8 estão pintadas de vermelho. Ou 7 de um total de 8. Então, vamos fazer isso. Voltemos ao que estávamos a fazer. Então, 7 em 8 estão pintadas de vermelho. Vamos verificar a nossa resposta. Vamos fazer mais dois destes. Que fração da barra está pintada de vermelho? Então, a barra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secções iguais. E 8 delas estão pintadas de vermelho. Então, podemos dizer que 8 em 9 estão pintadas de vermelho. Ou 8 nonos. Ou 8 sobre 9. Vamos fazer mais um. Que fração do círculo está pintada de vermelho? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secções iguais. Será que contei bem? Deixem-me contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secções iguais. E destas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estão pintadas de vermelho. Então, 7 em 9, ou 7 nonos, estão pintadas de vermelho.